A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 25 versículos 1 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram suas lâmpadas mas não levaram óleo consigo As previdentes porém levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito O noivo está chegando, ide ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando As previdentes responderam De modo nenhum porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós É melhor ir, diz, comprar aos vendedores Enquanto elas foram comprar óleo o noivo chegou E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento E a porta se fechou Por fim chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele porém respondeu Em verdade eu vos digo, não vos conheço Portanto ficai vigiando Pois não sabeis qual será o dia nem a hora Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus nos fala através de parábolas E estas são tiradas dos acontecimentos cotidianos Hoje, se ele fosse contar uma parábola Ele falaria diferente a respeito do casamento Porque os costumes matrimoniais são diferentes As moças, amigas da noiva Ficavam vestidas de uma forma muito bonita Parecido com as damas de honra nos casamentos E parece que ali era o noivo que estava atrasado Hoje são as noivas que se atrasam muito Jesus contaria a história de uma forma diferente Mas ele conta essa sua história Mostrando a necessidade de estarmos preparados Porque o verdadeiro noivo É o próprio Senhor que vem ao nosso encontro Ele não vem somente no final dos tempos Ele vem a nós a cada momento Faz-se necessário que tenhamos a nossa lâmpada acesa E lâmpada é sinal de fé Este amor de Deus, esta unção do Espírito Santo Que vai se traduzir em prontidão Para a resposta imediata que haveremos de dar A todos os apelos do Senhor Para que nos mantenhamos fiéis ao amor a Deus Para estarmos fiéis a este amor Haveremos de dar a nossa resposta Aos apelos de Deus Especialmente vindos através do nosso próximo A prontidão para imediatamente responder a Deus E é claro A prontidão que deveremos ter Quando o Senhor nos chamar Porque não sabemos Quando Ele vai pretender que nós nos apresentemos Diante do Seu amor É palavra de vida eterna A paz do Seu amor A paz do Seu amor Obrigado.